Quero agradecer os testemunhos realmente tocantes e impressionantes. Posso apenas dizer-vos que tenho vergonha, tenho vergonha que a Europa esteja a viver esta situação. E quero homenagear as pessoas como a Sra. Schmidt, que apesar de todas as dificuldades, de todas as perseguições, continuem a lutar para salvar vidas, continuem a lutar para salvar a nossa consciência, a nossa credibilidade. Eu devo dizer que me sinto insultada que de uma certa forma os políticos, os governos, tenham preferido escolher a retórica daqueles que utilizam a crise de migração, quando a crise é política, é crise causada pelas suas políticas e que, no fundo, põe em causa os valores basilares da nossa União Europeia. E tenho dificuldades em compreender porquê que seguem esta direita, esta direita xenófoba e esta retórica que mente. Porque nós vivemos num continente que necessita de migrantes. Nós necessitamos, desesperadamente, de migrantes, até para que a nossa segurança social seja sustentável. Necessitamos de pessoas que venham para a Europa devido ao envelhecimento da população europeia. Nós necessitamos de migrantes como o senhor M. Bratton, que tem a coragem de sair do seu país em procura de uma vida livre e uma vida com dignidade. No fundo, é como eu que quero viver, com liberdade e dignidade, como eu. E eu penso que a Europa é muito responsável e deve mudar. E aproveito esta oportunidade para colocar a questão aos nossos dois convidados. A senhora Schmidt já abordou um pouco esta questão. Houve esta fabricação, incluindo aqui no Parlamento Europeu, que se está a alimentar a guarda costeira líbia. Mas, não, o que temos são as milícias que se autodenominam como guarda costeira e que procedem a este tráfico de seres humanos e que exploram as pessoas de uma forma ultrajante e que exploram a necessidade das pessoas.